Neste agrupamento, a facilitadora que está a desenvolver o programa Calmamento sou eu, sou o Educadora Social. Nós tivemos uma formação presencial, foi ministrada durante dois dias. O acompanhamento é semanal. Tenho o apoio da Andréa Espaim e da Associação Mente Principiante para perceber como é que decorreu as sessões durante a semana, quais foram as dificuldades, o que é que naquela turma é mais desafiante ou não e pedir aqui um apoio e uma orientação. E depois também na preparação da semana seguinte, os materiais, quais são as palavras-chave, quais são os conceitos que é preciso mais enfoco, mais reforço. Já sinto, e sentem também os dedos de turma, que os alunos que não queriam falar em público, não queriam partilhar a sua opinião, não é? E também aqui nós estamos a desenvolver isso neles, que é muito importante, que é desenvolver a reflexão de como é que correu a ação. O que é que eu fiz? Fez sentido o que é que eu fiz da forma como eu expus o trabalho, a sessão, o objetivo do trabalho. Mas ao mesmo tempo de falar em público, isso não é nada fácil. Isso realmente são competências que não são visíveis, não é? Mas que nós também estamos todos os dias, nós até nós adultos, estamos a trabalhá-las todos os dias. E naturalmente eles tornam-se mais seguros, mais seguros e mais confiantes neles próprios e já demonstram o que é que sentiram. Então já partilham as suas reflexões, os seus pensamentos do que aconteceu durante a sessão. E sim, já tem havido situações muito bonitas, muito incríveis, de, por exemplo, alguns alunos que de facto não falavam de todo, não tinham nenhum tipo de verbalização durante as sessões e de repente, numa das sessões, eu pergunto-lhe se o aluno quer falar e respeito quem não quer falar, não é? É isso também a nossa função, enquanto facilitadoras, é facilitar uma aprendizagem sem obrigar que ela aprenda naquele momento. Isto é um crescente, isto vai-se construindo, vamos-nos construindo. E de repente o aluno, super seguro, super confiante, diz aquilo que pensa, aquilo que sente e fica toda a gente super contente e até pediu um aplauso, que olha, o vosso colega conseguiu, porque também é um trabalho do aluno, conseguiu, mas tem o trabalho do grupo de, olha, vamos aqui reconhecer a capacidade deles, até para dar exemplo aos outros que tenham dificuldades, não é? O programa que realmente trouxe autoconhecimento, não é? Porque de facto eu sinto que na minha vida pessoal e profissional, que no fundo é um todo, não é? Nós estamos aqui para evoluir, para desenvolver-nos e só na relação com o outro é que nós nos desenvolvemos e ao mesmo tempo que ajudamos os outros a conhecerem-se, nós também nos conhecemos melhor, não é? Por isso é uma viagem, a vida de facto é uma viagem relacional.